O Superior Tribunal de Justiça manteve a extinção de um processo de inventário solicitado por uma viúva. O motivo é que uma das filhas do falecido já tinha dado início a uma ação de inventário em outro juízo. O inventário é o levantamento de todos os bens, dívidas e direitos deixados por quem morreu e pode ser solicitado por qualquer herdeiro. Se não tiver nenhum impedimento, o processo é resolvido em cartório. No Maranhão, uma filha pediu o levantamento dos bens deixados pelo pai que faleceu. Depois a viúva também solicitou o inventário. O Tribunal Maranhense cancelou a ação da viúva. Isso porque na Justiça Brasileira não podem existir dois processos idênticos. Quando dá entrada em dois processos e eles são reconhecidos identicamente, a citação válida é que vai dizer qual foi a ação que foi proposta primeiro. E aí a outra não pode dar continuidade que o juiz vai extinguir esse processo sem resolução de mérito, alegando ali dispendência. A mulher recorreu ao STJ argumentando que só ela poderia abrir o processo de inventário, já que detém a posse e é administradora dos bens que devem ser partilhados. Sustentou também que justamente por isso foi nomeada como responsável pela partilha. O relator, ministro João Otávio de Noronha, destacou que o inventário é algo de interesse de todos os herdeiros e por isso deve ser decidido em um único processo, ou seja, aquele que tenha sido proposto primeiro por um dos herdeiros. O ministro ainda explicou que o novo Código de Processo Civil mantém esse entendimento e apenas trouxe adequações ao texto. Legenda Adriana Zanotto